O Rota 51 agora fala com o doutor Cauê da Mata, fisioterapeuta. É um dos organizadores da terceira jornada cardiológica do Acosta Descobrível. Doutor, como é que foi organizar isso? Qual é o sentimento de sucesso dessa organização? Realmente, quando chega ao final de um evento desse, a sensação realmente é de ver cumprido. Porque isso são meses de organização, se preocupando com cada detalhe, para que o público participante tenha acesso ao melhor conteúdo possível em termos de evidência científica, de qualidade dos palestrantes, palestrantes vindo de hospitais de referência no Brasil. Então, realmente é muito trabalhoso, mas o resultado é muito gratificante. O ano que vem tem mais? Com certeza, inicialmente a ideia era que fosse bianual, mas devido ao sucesso que tem sido, crescendo a cada ano, o evento se tornou anual e hoje já é considerada a maior jornada do interior da SBC Bahia. Então, a gente tem muita felicidade de poder falar isso, e se preocupando em cada dia melhorar a qualidade, para oferecer o melhor para que vem participar.